Música Localizado entre os bairros da Glória e de Santa Tereza, no pensionato Santo Amaro funcionou durante anos um albergue para jovens. Música Agora, após uma remodelação completa, destina-se a hospedagem de mulheres estudantes ou que trabalhem fora, para médio e longo prazo. Música São 13 quartos nos seus dois andares, alguns podendo hospedar até duas pessoas com todo conforto. Música Todos os quartos possuem colchões, geladeira, TV LCD, TV a cabo, internet banda larga, telefone, guarda-roupas, tudo novo. Música Além do ambiente familiar, a cozinha com três geladeiras, três salas, computador comunitário, TV comunitária e sistema de vigilância. Contatos através dos telefones 021-2146-068, Rua Santo Amaro, 162, próximo ao metrô da Glória. Música 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 Música